Como que eu consigo estar sempre em alta? Claro que não é só isso, mas um dos princípios é eu fazer o rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? Como eu invisto em vários investimentos diferentes? Porque eu não quero investir somente em um tipo de investimento? Por quê? Porque se eu investir só em um, quando aquilo se desvaloriza eu perco o dinheiro. Então não tem como estar sempre em alta. Para eu estar sempre em alta eu preciso diversificar. Essa é uma lei básica dos investimentos. A gente diversifica em cinco tipos de investimentos diferentes. E aí o rebalanceamento é o quê? Periodicamente eu vou lá olhar o meu investimento, meu dinheiro investido, e eu vou ver, opa, quais desses investimentos aqui que se rentabilizaram? Mais, quais que ficaram para trás? E o princípio do rebalanceamento é eu vender aquilo que subiu parcialmente, não totalmente, então eu vendo uma parte daquilo que subiu e compro uma parte daquilo que ficou para trás. que ou caiu ou subiu menos, porque não tem problema nenhum o investimento dentro da minha carteira de investimentos ter queda. Se eu estou seguindo uma estratégia que vai fazer, eu estar sempre em alta. Certo? Por quê? Porque o meu olho não tem que estar no investimento especificamente, tem que estar na minha carteira de investimentos, tem que estar no todo. Eu não tenho que olhar uma fatia de pizza, eu tenho que olhar a pizza inteira. Isso é o que importa, é o todo meu dinheiro investido que importa. Não só uma fatia daquela pizza ali, não só um tipo de investimento. Então o princípio do rebalanceamento, ele vai ser o quê? Eu vender uma parte daqueles investimentos que mais valorizaram, e comprar uma parte daqueles investimentos que ainda tem muito valor, mas estão ainda mais baratos do que estavam antes, quando eu fui lá e investi. Basicamente, eu vou vender o que está caro, eu vou comprar o que está em promoção, o que está barato, o que está em baixa nos últimos tempos.